Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Buzzer Play pra mais um vídeo aqui no canal pessoal E hoje vamos reagir ao trailer de Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 Sim pessoal, ó pessoal, desculpem por eu ter demorado por trazer esse vídeo né Eu demorei muito pra trazer esse vídeo sobre reagindo ao trailer de FNAF Help Wanted né Porque como vocês sabem eu tava... é, eu acho que ninguém sabe né Eu tava gripado né, eu tava muito doente, eu fui pro hospital Tomei uma injeção no braço e outra bezetacil Mano, pensa numa dor infernal cara, que foi aquela injeção véi, cê é louco Mas não é disso que eu vim falar hoje né rapaziada, eu vim falar sobre FNAF Help Wanted 2 Eu achei estranho, oxe, FNAF Help Wanted 2, como assim? Já que FNAF Help Wanted, o primeiro já mostrou foi muita coisa FNAF 1, 2 e o 3 até o 4 e o 5 véi Mas talvez esse 2 mostre algumas coisas que não foram exploradas no jogo anterior Eu acho né, então vamos reagir ao trailer Vou clicar aqui Isso daí tava no jogo, eu nem me lembro Nem me lembro se isso aqui tava no jogo mesmo Será que tava aqui, pessoal? Oh, travou aqui gente, calma aí Ó, já gostei É, eu não tomei susto Eu achei que eu ia tomar, mas eu não tomei Tá, será que tem mais coisa? Não Gente, vai lançar esse ano Cara, hoje, esse ano é literalmente o ano do FNAF véi Já vai ter o filme de FNAF, já vai ter o Security Breach da nova DLC E agora FNAF Help Wanted Cara, literalmente esse ano é o ano do FNAF né Porque FNAF 3 também se passa em 2023 né Pra vocês terem noção Gente, realmente Bora analisar aqui Não vai dar pra analisar muita coisa né Só É, não vai dar pra analisar muita coisa Porque esse trailer não mostra nada de legal assim né Nada de interessante Só mostra mesmo o elevador né E aí a balora dando susto né Aqui ó, dá pra ver que tem algumas coisas aqui né Tem o cartaz da Baby ali do lado né Que tinha no jogo também né E é isso gente Espero que vocês tenham gostado né Até a próxima Fui